Sabe quando você tá entre amigos e resolve contar as maiores mentiras do mundo? Aquelas famosas histórias de pescador? Pois é, nesse momento todo mundo faz o quê? Aplaudi, dá risada e aparentemente foi isso que Guga Chakra imaginou que iria acontecer ao vivo na TV Globo quando resolveu afirmar que Javier Millet está proibindo todo e qualquer tipo de manifestação na Argentina. Inclusive, debochou dizendo que olha o tal liberal, defensor das democracias, o cara que tanto falava em liberdade acompanhado do presidente Jair Bolsonaro agora não tá deixando ninguém se manifestar nas ruas. Que liberal é esse, hein? Bom, só que o Guga Chakra não esperava que um amigo dele iria levantar a mão e falar opa, 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 você está mentindo. E no final das contas o lacrador foi desmascarado ao vivo na TV Globo. A emissora até tentou cortar o sinal, mas não deu muito certo. A verdade veio à tona. Agora preste muita atenção aqui. Se você anda apertado de grana e tá precisando de uma nova fonte de renda pra poder viver mais tranquilo, então se liga na mensagem que o senhor Francisco, de 71 anos, seguidor aqui do meu canal, acabou de mandar. Em menos de um mês já está ganhando o dobro do que ganha de aposentadoria. Então se você quer ganhar de 5 a 10 mil mensais a mais no seu orçamento, então não perca o final desse vídeo, pois eu tenho uma oportunidade imperdível pra você. Beleza? Pegar uma tremenda hipocrisia, né, do suposto libertário, Javier Milley, que tinha como slogan de campanha libertar caralho. Aqui não tem libertar nenhuma, não tem liberdade nenhuma. Ele já restringindo o direito de manifestação. Ele tá no direito de implementar o pacote econômico dele. Isso ele tá. Ele foi eleito, a plataforma, o presidente da Argentina. Ele pode sim implementar. Ok. Pode ter hipocrisia, pode ter tudo. Agora, a questão de restringir o direito de as pessoas se manifestarem contra, onde que tá a liberdade que ele tanto prega? O Milley ou pregava quando era candidato. E não é só ele, é cansa ver alguns setores, especialmente da extrema direita internacional, que ficam falando de liberdade, 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 mas quando estão no poder, restringem a liberdade. Um que compareceu à posse do Milley, inclusive, que é o Victor Urbano da Hungria, é a mesma coisa. Se diz defensor da liberdade, mas não tem nada de defensor da liberdade na realidade. Então é uma tremenda hipocrisia. Ah, Guga Chakra, por essa você não esperava. Nem eu, particularmente, tava aguardando uma dessa. No caso, um outro jornalista extremamente corajoso resolveu imediatamente interromper o lacrador Guga Chakra e resolveu expor a verdade ao vivo na TV Globo, fazendo com que todo mundo ficasse com aquela cara de tacho. Olha só o que efetivamente está acontecendo. Olha isso. O que eu queria me referir é essa questão da restrição às manifestações. Porque não é verdade que Milley proibiu manifestações de protesto. Isso não aconteceu. Todo mundo pode se manifestar nas praças, nas calçadas, nas ruas, etc. O que foi proibido foram os piquetes. Piquete na Argentina é um tipo de manifestação que visa barrar a cidade. Se usa, inclusive, queima de pneus no meio das ruas pra se fazer os piquetes. São manifestações organizadas pelos piqueteiros, que são ativistas ligados a alas do peronismo e alas do sindicalismo peronista. Nas democracias do mundo, do mundo desenvolvido, não se pode fazer piquete. Tente-se fazer um piquete ao estilo argentino. Em Nova Iorque, em Washington, em São Francisco, em Londres, em Berlim, em Paris, em Madrid, a polícia não vai permitir. Isso não quer dizer que manifestações estão proibidas. O que está proibido são métodos violentos de se interromper a circulação na cidade. Isso é proibido em praticamente todas as democracias do mundo desenvolvido. Eu desconfio que grande parte dos argentinos, que estão acostumados a centenas e centenas de piquetes ao longo do ano, vão apoiar essa medida. O que não quer dizer que vão apoiar o pacote econômico de Millet. Triste dia pra Guga Chakra, que talvez tenha imaginado que dizer que Javier Millet teria proibido manifestações em toda a Argentina, iria ser aplaudido pela TV Globo. De que ninguém iria desmenti-lo, ainda mais ao vivo. De que a sua narrativa permaneceria intacta. Assim como ele e todos os outros jornalistas da TV Globo estão muito acostumados. No entanto, a verdade teve que vir à tona. Ela pode demorar, mas uma hora ela aparece. E essa tática da esquerda de tentar manipular a verdade, buscar carimbar nas costas da direita aquilo que eles fazem, e são, não é de hoje. Quantas vezes nós não vimos em parte da nossa imprensa a narrativa de que o presidente Jair Bolsonaro era um homem antidemocrático que perseguia a oposição. Sendo que a realidade é que em nenhum momento Jair Bolsonaro, por exemplo, determinou um decreto ou baixou uma lei impondo qualquer tipo de restrição às manifestações. Bolsonaro, na realidade, apenas parou de destinar dinheiro do povo brasileiro para sustentar movimentos como MST, MTST, parou de sustentar sindicalistas, E aí, diante disso, resolveram falar Olha, Bolsonaro está sendo antidemocrático? Bolsonaro está proibindo as manifestações? Só que Bolsonaro fez exatamente aquilo que Millet está fazendo agora, cortando dinheiro para sindicato, para movimentos sociais ligados à esquerda argentina, proibindo turma, amiguinha do Guilherme Boulos, por exemplo, de ficar colocando pneu no meio de uma rodovia para poder fazer piquete e parar todo o país. É somente isso que está proibido, destruir patrimônio público e privado para poder chamar atenção, para poder dizer que é contra o governo que eles parecem que até agora não aceitaram o resultado das eleições. Mas não, o antidemocrático aqui é Javier Millet. Democrático é a esquerda, que, repito, até agora, passado quase 30 dias depois de Javier Millet ter sido eleito presidente da Argentina, não aceita um resultado que veio das urnas. Enfim, a real motivação que tem levado militantes de esquerda, travestidos de jornalistas, a manipularem a verdade se deve pelo fato de Javier Millet, assim como Jair Bolsonaro, ter cortado o financiamento da democracia sindicalista, de ter cortado o financiamento da democracia bolivariana. Antes de eu começar a trabalhar na internet, a minha história foi como a da maioria de vocês, cheia de dificuldades, de ansiedade e de aperto financeiro. Com os anos passando, percebi que ganhar mais dinheiro é algo fundamental para se equilibrar na vida. Fiz uma parceria com uma especialista em tecnologia e geração de renda na internet, onde criamos um passo a passo exclusivo e extremamente simples que qualquer pessoa pode aplicar para poder gerar mais de 400 reais por dia na internet, ou até mais. E quando eu falo especialista, é uma especialista mesmo, uma programadora com vários prêmios, que faz mestrado e consultora de uma importante universidade federal. Clique agora no link que se encontra logo aqui embaixo na descrição desse vídeo, ou no comentário fixado para ver mais detalhes. Siga o exemplo da Júlia de Maceió, também seguidora aqui do canal, que tem apenas 18 anos e já juntou dinheiro em dois meses para fazer um intercâmbio na Europa. E se trata de um trabalho real e 100% honesto, eu só indico que funciona e é garantido. Se você também quer sair do aperto e da aflição de viver sem dinheiro, então não perca tempo e clique agora no link que se encontra logo aqui embaixo na descrição desse vídeo, ou no comentário fixado. Vem comigo que eu vou te ajudar a sair desta situação. Vou te ajudar a mudar de vida. Quero contar também a sua história de superação aqui no meu canal. Então clique no link e vem comigo. Bom pessoal, e depois da gente ter visto o jornalista lacrador Guga Chakra mentindo ao vivo e imediatamente sendo desmascarado por um outro jornalista da própria emissora em que trabalha, eu simplesmente zerei a vida. Não preciso dizer mais nada. Meu nome é Felipe Lintes, te vejo na próxima oportunidade. Tchau, tchau. Tchau.